Esta é a aventura de Nico. Fala-me lá do pai outra vez. O teu pai era a reina mais elegante da escolta do Pai Natal. Somos a escolta especial, somos as reinas do Pai Natal. Porquê que não consigo voar como ele? Talvez possas planar. É o mesmo que cair, mas mais devagar. Eu sou um espetáculo a cair. Com muita coragem, Nico e Júlio vão à procura do seu herói. Mas grandes perigos os esperam. Toca a mexer. Arranjem comida. Encontrem renas. Ele é um... Um bocadinho básico, não é? Evacuação de emergência! A Valentim Carvalho convida-te a entrar na grande aventura deste Natal. Junta-te a Nico e aos seus amigos numa emocionante viagem. A minha família agora é o Nico. Pelo menos até ele encontrar o seu pai. E aqui estamos. O lugar onde os sonhos se tornam realidade. Nico. Na terra do Pai Natal. Na terra do Pai Natal. Nem acredito que nos safámos disto sem um único arranhão. Brevemente nos cinemas. Amém.